Olá a vocês! Está todo mundo aí? Vou captar a nossa peça de Porto Avaleres! Está todo mundo aí? Beleza! Avalí a decisão das pessoas do meu canal de Cassado e Porto Avaleres o meu presidente de Jair Meu canal valesse, meu coração, que é sábio a porta-bateria. Alô, bateria! Alô, cê não é melhor. Tá no centro, esse sai maravilhoso. Alô, Léo! Tem pra cá, meu pai. Fala de um milho. Alô, do quarto, Furecita. Manda-me já. Furecita, já quero, papá! Só o botão pra ficar direito. Alô, família, Furecita! A nossa vida é conhecida! O problema que... Somos que é essa! Vem comigo, amor! Vem comigo, amor! Vem comigo, amor! Somos que me digam! Aqui os são, vai. A nossa raiz! Nossa reprima! Sabe essa fera! O importante é seu interesse! Vem comigo, amor! Somos que me digam! Aqui os são, vai. Nossa raiz! Nossa reprima! Só de essa fera! O importante é ter quem... Revitando! Revitando! Nosso baú de danças Encontrei o primeiro espaço Encontrei aos tempos de criança Esquena a maréia, campaninha da vizinha Me escolhe me deixar E aquela brincadeira vai estar Agora que eu tenho uma palhada De melhor formador, caralhadas Chega a marinha, sua cara espacial Oh, Teresinha, você tem uma... É o amor, é o amor É o amor, é a paixão Me dá dentro, conquistou meu coração Bota o vídeo pra tocar Quero ver ela sorrir É o amor, é o amor É o amor, é a paixão Me dá dentro, conquistou meu coração Bota o vídeo pra tocar Quero ver ela sorrir É o amor, é o amor A cada dia A cada dia seu churro vão crescer Quem sabe faz a hora quando será acontecer O tempo boa Fiz qual é você Vem comigo, amor Vem comigo, amor Aqui no chão vai Alô, vem do mundo A cada dia seu churro vão crescer A cada dia seu churro vão crescer A cada dia seu churro vão crescer O amor, vem feliz Vem comigo, amor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Amém. 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 Amém.